Música Agora sim, busquei a neném Pra ir trabalhar, vambora trabalhar Vambora Vamos trabalhar Chovendo Choviscando aqui em Londrina Ô benção Bora lá Ô pãozão da minha vida Olha o que acabou de chegar aqui em casa, galera Os presentes da LS2 Ó, jaqueta Pra andar de moto Calça Mano, que jaqueta linda, mano Luva Olha essa luva aqui, que louca, mano Olha Você é doido Bunés E O mais top tá aqui, mano Mano, meu sonho tá aqui Os capacetes, galera Mano, olha esse capacete aqui da LS2 Olha esse aqui, mano Esse aqui é o que eu vou usar agora nas gravações, tá ligado Os motovlog Vou usar esse E esse aqui É, mano, ó Isso aqui é pra quem entende de capacete mesmo, tá ligado Esse aqui é um capacete de corrida, galera Esse capacete aqui é o brabo, tá ligado É o Mano, é o top 1 dos capacetes, mano Olha isso aqui, galera Cedo Olha isso aqui, gente, mano Olha esse capacete Que coisa linda, mano Olha a grossura da viseira, filho Vem aqui, ó Meu Deus, não consigo sair E tem essa parada aqui também, quer ver, ó É aqui, eu acho Eu tô Cheio de botão o capacete, nunca vi Olha aqui Que louco, mano Robocop Muito top Bom dia, bom dia Ó, ó Olha essa agora É, moleque Isso aqui é só pra quem gosta Isso aqui é só pra quem Quem assistiu, assistiu Quem não assistiu, não assistiu mais E aí? Quem será que acertou o carro, hein? Quem será, hein? Acabou de sair o vídeo Quem será que acertou o carro? Vai lá assistir, mano Vai lá assistir Que vocês vão saber que carro que é Brota Galera Seguinte Vídeo feito Tá Consegui gravar o vídeo Mostrei pra molecada o carro novo Não vou mostrar pra vocês ainda Quem quiser ver que carro que é Vai lá no YouTube Não deixa a minha bicicleta na chuva Você Vou usar ela pra quê? Tá bom Então tá bom Onde é que eu estava? Já mostrei o carro pros moleques Então se vocês quiserem ver o carro novo Vai lá Só vou postar um pouquinho Mas de noite Uma foto top Pra vocês comentarem Fechou? E olha só o que também Acabou de chegar Eu dou Brinquedinho pra gente gravar Mandando uma investida aí Comprei mais uma GoPro Pra trazer os vlogs Os motovlogs O carro vlog pra vocês Com qualidade Fechou? Então não perca que amanhã Sai o vídeo da reação dos meus amigos Fechou? E tem um carinha aqui Que eu tava morrendo De saudade Desse nenenzão Ai Ai papai Vai comprar um leitinho Da Parmalat Pra você Hoje Meus amigos Acabei de postar um vídeozão nervoso Mano Vocês tem que assistir muito esse vídeo Olha aqui O vídeo tá muito bom Tá bom Não vai dar spoiler não Já tá muito bom Não vai falar não Tá muito bom Não vai falar não 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 Assiste rapaziada De verdade Mano Arrasta pra cima Que você já vai cair Isso é besta hein Mano Já Tinha que dar um rolê Com o Camaro Logo cedo Eu ainda estou sem carro Estou indo atrás já Então Bom dia pra todo mundo E bom café da manhã Se liga mano Ajeitando aqui uma Uma peita Toupando uns vídeos aqui Deixando tudo certinho Que mano Nossa noite Tá apenas começando Deixa eu virar aqui Vira Vira Não vira Dá pra pegar aqui minha Minha Amiga Deixa eu deixar aqui Mano Vamos que vamos Que hoje A gente vai dar uma correria muito grande Mano Música